Olá Edgers, bem-vindos a mais um vídeo do Solid Edge. Neste vídeo irei-vos demonstrar como é que se colocam propriedades da folha em marcas d'água, ok? Para criarmos então uma marca d'água nós temos aqui este ícone onde diz text, na setinha para baixo nós temos também a opção de Technical Requirements, ou seja, onde nós podemos escrever questões técnicas, ok? E as próprias watermarks são então as marcas de água, ok? Ao clicarmos vai-nos aparecer então as propriedades para então a marca d'água, nós podemos simplesmente escrever o que nós quisermos, mas também podemos acrescentar propriedades automáticas como as callouts e temos aqui embaixo o ícone que diz property text, ok? E as propriedades que nós podemos retirar são as do documento, ok? Nós temos aqui várias propriedades muitos de vós já provavelmente as utilizaram para as vossas callouts no desenho 2D. Por exemplo, autor vou selecionar então aqui a propriedade autor, clico ok e automaticamente me preenche aqui então a propriedade. Para além disso vocês têm aqui outros aspectos que podem configurar das vossas marcas d'água, ok? clico em ok e agora só tenho que colocar onde eu quiser a minha própria marca d'água. vocês podem também configurar a fonte, podem ajustar o tamanho, vou alterar aqui para 20, para ser mais perceptível, a cor, vou colocar um cinza claro e por aí adiante. e assim se inserem então marcas d'água nas vossas folhas 2D. posto isto, quando vocês forem imprimir os vossos desenhos, têm aqui a opção que diz incluir marcas d'água, se a tiverem ligado a vossa marca d'água irá aparecer, se a tiverem desligado ela não irá aparecer. e pronto, era esta dica que eu tinha para vocês neste vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueçam de dar like, subscrever e partilhar e até a uma próxima! e até a próxima!